Por que o Oxate do DbD censura o nome do Souza? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Que que eles tem contra mim, velho? Até o Souza, mano! Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Nãão! Boa noite! Mano, vai se f... Vai se f... Esse Amar, tá muito perto da porta, mano. Tá da janela. Ele tá ninho em você? Caralho Caralho Mas que joelhos A Huntress e a Nurse Ai que não sei o que Ai que não sei o que, eu sou melhor Ah que não sei o que, mas eu acerto a distância Ah mas pô, eu atravesso paredes Ah mas pô Você não faz Quando usa o machado Ah mas pô, eu consigo fazer Tá ligado? Ah você que não sei o que Porque eu consigo ter muita força E tá com o machado nos outros Ah mas eu sou a melhor do jogo Pô Digo que posso voar por esse quarto De olhos fechados Era melhor ter deixado elas lá atrás Quietinhas Você acha dela? Ah, eu acho que ela tem um ponto Eu acho que ela tem um ponto Não, então desculpa Reg é foda Ai caralho É trap fantasmas, será? Morre aí, pô Valeu Valeu, valeu Ai velho Que isso? Não dá nem a garrafa Não dá nem a garrafa Como é que você subiu aí filha? Ela não consegue Obviamente com o blink ela sai Meu Deus Imagina se ela estiver presa Me dá minha garrafa Tenta dar um hit Tenta dar um hit Sei lá Nem dá pra dar Não, ela deve conseguir sair né Com o blink Ah, conseguiu Ela sai pulando Foda-se Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ela sai pulando Olha só que bonitinho Para você que está interessado em ter um funk pop Que é sens... Sério Sério Eu falei isso ontem A minha mesa tem dois óculos Uma xícara que o coisa me deu Que o João me deu Beleza? Mano, eu botei o funk pop na mesa assim ó Caramba, caiu a live mano Porra, caiu minha internet mano É mentira Morri Caralho, tem uma batida ali Ai velho, não dá mano Olha a pedra Que desgraça Misericórdia Mano Eu vou ficar seguindo esse trap Eu vou seguir ele até as profundezas do inferno Meu Deus Tá nascendo no mesmo spawn? Não, ali não nasceu, ali não nasceu Eles vão colar naquele gem? Achei Subiu Ah, agora eu entendi Será que vai dar certo? Meu Deus A hora hein Aqui eu consigo o vault Eu não pulei, eu falei, tá, não vou pular de primeira, que ele vai achar que eu vou reto, daí eu vou e pulo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Pulei, pulei. Bolinha de golfe. Tem que destruir um totem. Meu Deus! Meu Deus! Ah, mano, na moral, na moral, eu vou cortar o... Que deselegante. Totalmente. Meu Deus! Que... Que... Filho da cuca, mano. Que isso, velho. I'm here in my chair, so... I'm too. Doing live. Jobbing, man. Twitch. To the soul. I'm jobbing. Alright? Cara, esqueci como é que fala trabalhando em... Em inglês, mano. Pula, maninho. Ai, essa porra desse zumbi, mano. Vai te f***, zumbi do c***. Filha da... Sai daqui, p***. Na frente da janela, sa... Ah, não vai dizer que tu quer farmar, velho. Ih, o cara tá lagadão, quer dizer. Eu tô com medo dele virar e me dá um... Toma! Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Ela pulou, ela pulou. Ela pulou. Ela pulou, ela pulou. Vai 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 Tá onde? Uma coroa ali, eu vou pegar só porque eu quero ficar brilhando Uma estrela Onde é esse jogo, mano? O genio tá dando uma trap O genio tá trapado, mano, tá trapado, genio Ele vai tomar um trapazão A mina vai acabar o genio, se liga Que delícia, mano, o que ela fez? Ela tá indo pra onde? Meu Deus do céu Cadê a porra do meu café, moleque? Oh, trick trick Desculpa, mano Você pode me matar Trick trick Eu não quero Eu tô machucado, mano Ô, eu tô falando que eu tô sem noção de distância, velho Vambora, vambora Para, por favor, para, por favor, para, por favor Eu tenho publicidade Passadeirinha, muito obrigado de coração, meu mano Valeu demais, tamo junto Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Kaká, kaká, kaká Vai pro 5 contra o Hiropogo Muito obrigado, meu mano Tamo junto Essa dancinha aí, irmão Que dancinha, velho? Por que que as caveiras tão dançando? Pô, não faço ideia, velho Tá vindo nada ali Eu tô falando sério Outra vindo nada ali Nossa, ele deu uma volta Mano, eu amassei esse cara Vocês tão ligado, né? Acabei com ele, velho Ó, aqui, ó Agora pula ali, ó Mentira, eu pulei nada Ah, agora eu vim pra essa janela aqui O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também É, mano, tá ligado Que tu não vai derrubar aqui, né, velho Só isso que eu O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu Que eu não posso jogar Zumbi Pronto, aí ele é obrigado A passar pela outra porta Foi mal, Félix? Foi mal, Félix? Foi mal mesmo, maninho Tem que me curar Ela tá em chase com a Yunjin Lee, velho Boa dia Amiguinha, pera Espera um pouquinho pra cair Pera aí Meu Deus do céu Caralho, coitada da f... Ah, coitada da f... Mano, eu não mudei nada, velho Só não tá saindo mesmo Ah, então é o duplo It's been a while Since I cut On my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost Feeling that I'm lost I'm lost I'm lost I'm lost